E aí, pessoal? Que bom dia! Estamos aqui hoje para falar de filosofia. Nós viemos discutindo as transformações que o Renascimento e o Humanismo trouxeram para a filosofia moderna. Então, hoje a gente vai iniciar uma nova discussão, que é a chamada Revolução Científica, que vem, claro, também em decorrência do próprio Renascimento, da própria difusão do Humanismo, como a gente já havia falado anteriormente, o Humanismo que defendia a ideia de que o ser humano poderia, então, conhecer, entender e explicar a natureza e o mundo de maneira geral, sem necessariamente recorrer à fé ou algo desse tipo. Então, isso criou, de certa forma, as bases para o que hoje nós entendemos como sendo a ciência. Então, é muito importante fazer a leitura do capítulo, tá certo? A gente vai fazer essa discussão de forma gradual, né? A gente vai começar discutindo um pouco sobre o que é a ciência, né? Como é que ela funciona, o que a gente entende como sendo a ciência hoje. E aí, vamos também falar sobre o longo processo de desenvolvimento dessa ciência, tá certo? Então, as dúvidas que surgirem, pessoal, seja ao longo da leitura ou mesmo durante o vídeo, vocês anotem e mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder começar, né? Vamos lá para a gente avançar. Então, a Revolução Científica, né? Já demonstra aqui uma ideia de que a ciência, né? Ela foi revolucionada, foi transformada de forma profunda, principalmente ali, depois do século XVI, né? A partir do século XVI, XVII, a ciência, ela vai ganhar uma forma que até então ela não possuía, tá bom? Então, vamos aqui para a gente poder começar a entender. E aí, a pergunta fundamental que a gente pode fazer para iniciar a nossa discussão, porque, como falei, essa aqui é uma aula mais introdutória, né? Para a gente poder definir aquilo que é ciência, né? Para que sempre fique claro quando a gente estiver falando sobre isso. Então, a pergunta fundamental é essa, né? O que é ciência? O que é essa coisa que a gente tanto escuta falar? Que eu vejo, né? Muitos de vocês entendem como sendo o livro de ciências, né? No plural. E aí, é importante a gente entender o que significa, né? Quando a gente fala ciência. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra ciência vem do latim, né? Da palavra latina scientia, né? Que quer dizer conhecimento. Então, ciência é um conhecimento. É tanto que quando a gente fala assim, ah, você não estava ciente, né? Quer dizer, você não sabia disso? Ó, toma ciência daquilo. Então, quer dizer, aprende sobre aquilo, conhece aquilo. Então, quer dizer, ciência é o ato de conhecer, né? É o conhecimento. Então, quando a gente pensar em ciência, nós estamos falando de conhecimento. E a pergunta é, mas é qualquer conhecimento? E aí, isso é uma boa questão, né? Será que qualquer conhecimento é ciência? Dentro da concepção atual do que a gente entende como ciência? Por quê? Porque na história, pessoal, a ciência, a gente não tem exatamente um momento de nascimento da ciência, vamos dizer assim. A divisão que a gente pode fazer é que existia uma ciência antiga e existe a ciência moderna. Que tem início ali por volta do século XVI e XVII, que é consequência, claro, direta dos estudos lá do Galileu, do Copérnico e de outros que vieram depois deles e que foram fazendo as suas contribuições ao longo do século XVI e XVIII, definindo mais ou menos o que é essa ciência moderna que nós conhecemos. Mas, antes disso, não havia ciência? Na verdade, é provável que havia sim, né? Não, claro que não nos mesmos moldes que nós entendemos. Até porque a própria ciência, ela não recebia esse nome, né? Por muito tempo, principalmente anteriormente, né? Antes do século XVI e tudo mais, o que a gente tinha era a filosofia, né? De maneira geral. Então, se a ciência, ela é o conhecimento, a filosofia fazia isso lá na antiguidade, né? Então, se a gente for buscar o momento ali de surgimento da ciência, muitos vão dizer, por exemplo, que o surgimento da ciência se deu a partir do momento que o homem começou a elaborar uma série de técnicas e conhecimentos sobre o mundo, né? Quando ele começa a fabricar, ali já se iniciava aquilo que posteriormente seria a ciência, né? Afinal de contas, ali ele começa a elaborar uma série de conhecimentos sobre a sua realidade, né? Que permitiu o homem fazer fogo, que permitiu o homem assar um determinado alimento, construir uma determinada ferramenta. Então, ali você já tinha, sim, uma produção de conhecimento, claro, uma produção com objetivo, né? Então, mais existia. Se a gente pensar na ciência no sentido intelectual, né? De conhecimento do mundo, aí a gente pode voltar, por exemplo, na Grécia, né? Lá no século VII, com os filósofos pré-socráticos, ou também chamados de filósofos da natureza, né? Os filósofos pré-socráticos, eles buscaram tentar entender o funcionamento da natureza, a origem da natureza, a composição da natureza. E isso, claro, também é uma forma de conhecer o mundo, né? E aí você vai ter, provavelmente, o que seria essa ciência antiga. Então, essa busca de conhecimento do mundo, ela é bem antiga. No entanto, pessoal, a diferença fundamental é que, antes aqui da ciência moderna, não havia uma série de metodologias e características que vão definir o que cada ramo da ciência vai estudar, ou a forma como eles vão definir e tratar os seus objetos. Por exemplo, até lá na Grécia Antiga não existia física, biologia, química, não existia isso, né? Existia a filosofia, e a filosofia, de maneira geral, ela abarcava todas as áreas desses conhecimentos. Não é à toa que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, né? Já que essas áreas, todas as áreas, elas, de alguma forma, se ligaram, né? As áreas científicas se ligaram anteriormente à filosofia, né? Então, por exemplo, a física era chamada filosofia da natureza, né? A física, a biologia, a química descendiam, justamente, dessa área, né? Da filosofia da natureza, e por aí vai. Então, quer dizer, a ciência moderna, ela foi se subdividindo, né? Ganhando, ali, métodos próprios para cada área desses conhecimentos. E aí, hoje, a gente tem uma profusão de conhecimentos diferentes, né? E aí, como eu havia falado anteriormente, qualquer conhecimento é científico? Não, né? Dentro da perspectiva do que é a ciência moderna, pessoal. A ciência, ela é um conjunto de conhecimentos sistematizados, né? Que obedecem a um determinado método, a um determinado sistema, né? De produção desses conhecimentos, e aprovação, né? E reconhecimento desses saberes. Então, quer dizer, não é qualquer conhecimento que é conhecimento científico. Para ser um conhecimento científico, ele precisa passar por uma série de etapas, né? Que a gente chama de método científico, a gente vai já comentar aqui, né? Essas etapas, elas devem ser concluídas de forma rigorosa, para que um determinado conhecimento, ele possa ser aceito como um conhecimento científico, né? Mas, de maneira geral, as ciências, elas são conjuntos de conhecimentos sistematizados. Isso vale para a história, isso vale para a geografia, né? Isso vale para a física, para a química, astronomia, história, geografia, biologia, antropologia, sociologia, psicologia. E vai embora, né? Tem muitas ciências, paleontologia, arqueologia, e aí vai. Então, quer dizer, existem várias ciências, cada uma com um conjunto de conhecimentos sistematizados, seguindo o método científico. E aí, é importante entender também que, quando a gente fala método científico, né? Não quer dizer que todas elas obedecem ao mesmo método, né? Por exemplo, a física tem o método dela, né? De produzir o seu conhecimento, de elaborar os procedimentos e as teorias e tudo mais. A história tem outro, né? Então, era bem complicado de tentar entender o universo a partir do pensamento, sei lá, das teorias históricas, ou mesmo utilizando os métodos da história, né? A mesma coisa seria muito complicado de tentar entender a história utilizando os métodos da física, né? Ou ainda os cálculos, né? Para entender a história seria bem complicado, né? Então, quer dizer, as ciências, né? De acordo com os objetos delas, de acordo com aquela coisa que é o objeto do conhecimento delas, elas vão elaborar os métodos, né? Aceitos para a investigação, considerados seguros, considerados embasados para poder estudar esses objetos. Então, quer dizer, o método científico é o que torna o conhecimento científico seguro, né? Seguro em que sentido? Por quê? Porque a partir desse método, seguindo todo um rigor, né? Toda uma cobrança, vamos dizer assim, né? Por parte de toda a comunidade científica, aquele conhecimento é mais provável de ser seguro, ou seja, de ser confiável, né? Não quer dizer que esse conhecimento é absoluto, que ele é definitivo, não é isso. Quer dizer que, dentre as formas de conhecimento, aquele é o mais seguro, porque passou por todo um método, toda uma experimentação, toda uma análise, todo um rigor, uma aprovação para que ele pudesse ser considerado um conhecimento científico. Então, quando a gente pensa em conhecimento científico, não foi simplesmente uma pessoa que estava lá na casa dele e imaginou qualquer coisa e disse, é isso aqui, pronto, e foi aceito como científico. Não é assim que a coisa funciona na ciência. Na ciência, existe uma longa etapa que precisa ser batalhada, né? Aceita, comprovada de diversas formas para que um determinado conhecimento possa ser definido como científico, né? Não é simplesmente dizer que é e acabou, né? Precisa ser demonstrado, provado, né? Eu acho até interessante porque, muitas vezes, eu já vi muita gente falando assim, né? Ciência, na ciência você não acredita, né? Você demonstra, né? Mais ou menos isso mesmo, né? Então, quer dizer, você não precisa acreditar, você tem que demonstrar, né? Demonstrar que aquela conclusão, ela é possível, ou que aquele conhecimento, ele é factível, ele pode ser observado, ele pode ser experimentado. Então, quer dizer, você tem um método, né? O método científico, ele serve justamente para isso, né? Para demonstrar que se qualquer pessoa pegar aqueles mesmos objetos e realizar aquelas mesmas experiências, elas vão obter o mesmo resultado. Basicamente, o método científico, ele é o que sustenta, né? O conhecimento científico e que dá base para ele, né? Em base, ou seja, dá sustentação. Então, quando um conhecimento, ele é afirmado pela ciência, ele não é que o cientista acha, né? Não é, ah, é o que a gente chama de achismo, né? Não, não, ele não acha. Ele demonstrou, né, por A mais B, que aquilo ocorre, ou que provavelmente aquilo ocorre de determinada forma, né? Então, é por isso que na ciência a gente não pode afirmar algo que não possa ser demonstrado de uma forma sustentável, né? Então, na ciência, você não pode dizer, não, eu acho que isso aqui, não, né? Ou você demonstra ou não. E aí, como eu falei, então, o método científico, ele passa por muitas etapas, né? A observação. Então, nós vivemos no mundo, né? O cientista, ele vive no mundo, né? E quando eu falo cientista, é só pensar em qualquer pessoa de qualquer uma dessas áreas que eu citei e de outras que existem aí, né? Então, a gente vive no mundo e a gente observa o mundo. Então, quando a gente observa o mundo, a gente vai vendo as coisas e vai se questionando sobre essas coisas, né? Então, ao observar o mundo, a gente vê determinada coisa, sei lá, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da astronomia, né? Os astrônomos, eles vão observar o mundo, né? Ah, sei lá, sol. Então, ele observou o mundo, o universo, viu lá o sol, ok. A partir disso, ele vai levantar uma problematização, né? Sei lá, como o sol surgiu. É uma questão, um problema a ser resolvido. Como será que o sol surgiu? E aí, olha só as etapas que o cientista precisa passar. Então, ele observa, viu lá o sol, depois ele vai problematizar, né? Questionar, né? Sei lá, como o sol surgiu, do que o sol é feito. Quando será que o sol vai desaparecer? Qual o tamanho do sol? Qual a temperatura do sol? Qual a composição do sol? São vários problemas que podem surgir dessa observação. Olha só a quantidade de questões que surgiram. Dá para responder todas assim de uma vez só na ciência? É bem complicado, né? Porque um problema já é bem complexo de ser resolvido. Imagina tantos. E aí, depois você vai lá. O cientista, ele vai então pensar, ele vai estudar, vai ler, vai pesquisar o que outros cientistas disseram sobre aquelas questões que ele está colocando. E a partir disso, ele vai elaborar uma hipótese, né? Olha, é provável que a explicação seja essa. Sei lá. Daquela determinada explicação. E aí, ele passa a experimentar, a ver, a fazer experiências para saber se, de fato, aquilo que ele pensou, aquela hipótese que ele pensou anteriormente, se ela é realmente possível. Aqui é uma coisa muito importante. A hipótese, pessoal, é aquela que surge, é uma explicação que surge anteriormente, né? Uma explicação que surge antes da experimentação. A experimentação vai confirmar ou negar aquela hipótese, né? Ou ainda fazer surgir outras hipóteses também. Então, a experimentação é o experimental mesmo, é fazer a experiência, é avaliar e aí depois analisar os resultados dessa experiência para só, então, chegar a uma conclusão. E aí, a conclusão é que vai definir se a hipótese era verdadeira, se ela não era verdadeira, se ela era parcialmente verdadeira, onde ela poderia ser, onde ela não poderia ser, quais são os acertos, quais são os erros. Então, na conclusão, né? Após a análise, é justamente isso que a gente vai considerar o conhecimento científico. É, depois de todo esse processo, que se conclui ali o que que, de fato, se sabe, o que que foi provado, o que não foi, né? Que a gente tem um conhecimento científico produzido. E aí, ainda precisa de uma outra etapa do processo, né? Que é a aceitação por parte da comunidade da qual ela faz parte. Então, o conhecimento, ele também precisa, né? Além de tudo, a aprovação dos demais. Então, outros, sei lá, seja de qual área for, né? Físicos, astrônomos, químicos, precisam avaliar para ver se o método foi realizado de forma correta, para saber se existem falhas, saber onde é que estão as lacunas, né? Onde foi que ficou algo que não foi bem explicado, algo que não foi bem aprofundado, algo que foi entendido de forma errada. Então, quer dizer, tudo isso é um longo processo para que um conhecimento científico, ele possa ser aceito pela comunidade, né? Então, olha aí, o rigor metodológico é seguir os métodos de forma rigorosa, não é pular as etapas, não é fazer ali uma gambiarra para dar certo, não é fazer que o resultado seja aquele que eu quero que seja, não é para ser assim. A ciência não pode ser assim, a gente tem que ter ética, né? Quer dizer, eu não posso falsificar os dados, eu não posso mudar os dados, eu não posso contornar, esconder esse dado aqui e pegar só aquele ali, porque é isso que faz a ciência ser um conhecimento mais seguro, já que aqui existiria um rigor a ser seguido de forma ética, né? E aí, além de tudo isso, você ainda precisa da apreciação da comunidade científica, quer dizer, os outros cientistas, né? Já com mais experiência, né? Vão avaliar aqueles conhecimentos para ver onde é que estão as lacunas, quais são, se tem erros, coisas que ficaram superficial, mal explicado, ou que foram omitidas, e aí você vai ter um debate aí, né? Então, quer dizer, outros vão ver, eu disse, olha, aquele conhecimento ali, o cientista que fez ele, deixou isso aqui em branco, então o cara vai lá e faz uma pesquisa em cima daquilo e vai responder àquele cientista, e aí vem outro e diz, olha, mas aquele outro fez isso dessa forma, e aí, então a ciência ela é isso, é um processo longo, né? De construção do conhecimento, a todo momento, o conhecimento científico está sendo produzido, né? Ele não é uma coisa que acontece assim, de uma hora para a outra, e também não é uma coisa definitiva, isso aqui é uma coisa muito importante de se entender, pessoal. O conhecimento científico, ele não é definitivo, apesar de parecer, né? Sai, porque a ciência, porque é científico, então é absoluto e pronto. Não é isso, né? O conhecimento científico, ele tem uma base, né? Ele tem um fundamento, ele é seguro, mas ele não é definitivo, né? Ele está sempre aberto para novas questões, para novas perspectivas, contanto que elas obedeçam o quê? O método científico. Então, quando a gente pensa na ciência, a gente está falando de todo um conhecimento sistematizado. Então, eu posso questionar o conhecimento científico? Sim. Eu posso produzir um conhecimento que traga uma nova perspectiva sobre uma determinada questão? Sim. Contanto que ele obedeça aos métodos científicos, porque aí também, se não, aí não vale, né? Porque a ciência é feita de experimentação, né? Então, eu não posso dizer que a gravidade não existe, se ela está provada. Existem inúmeras experimentações, inúmeros estudos sobre a gravidade. E se eu disser que ela não existe, simplesmente disser que não existe e pronto, e quiser que isso seja aceito, é muito difícil, né? Eu preciso demonstrar, provar que a minha explicação, que a minha teoria, ela está correta, de que a gravidade não existe, né? Claro que, se os experimentos demonstrarem para mim que eu, que a minha hipótese não está correta, quer dizer que a gravidade não existe, então, eu preciso aceitar, então, que eu estou errado e que a gravidade existe, não é? Eu não posso fazer com que o experimento confirme aquilo que eu quero que seja, não é? É assim que a ciência funciona. Várias vezes a gente tem uma ideia na cabeça e a gente vai pesquisando, vai experimentando, vai vendo. Quando chega no final, a gente diz, é, no final do conto, não era nada do que eu estava pensando. É outra coisa. E aí, isso é ter rigor científico, isso é ter ética, né? A gente não pode simplesmente fazer o que a gente quer, porque quer e pronto. Então, quer dizer, a ciência, olha como ela é complexa. E aí, como eu falei, cada uma das ciências, pessoal, vai ter os seus métodos. Na história, por exemplo, eu vou falar da minha, porque eu sou historiador. Então, quer dizer, na história, a gente não pode inventar nada. A gente precisa avaliar o passado a partir dos documentos, a partir dos objetos, a partir das fontes históricas, né? Aqui, ó. Fontes históricas. Então, quer dizer, as fontes históricas, e a gente vai analisar essas fontes, entendendo quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que está escrito e o que também não está escrito, o que foi omitido. A gente precisa pegar mais de um documento. Só um documento não serve de muita coisa. A gente precisa pegar um que possa comparar com o outro, que possa comparar com o outro, que possa comparar com o outro, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Um fala uma coisa que não está no outro. E aí a gente vai complementando esses conhecimentos e vai montando aí um quebra-cabeça gigantesco. Olha como dá trabalho produzir histórico. Se eu chego lá para produzir um conhecimento histórico, sei lá, sem fonte histórica, não vale de nada. Por quê? Porque precisa de método, precisa de rigor. Eu preciso ter fontes, eu preciso tratar essas fontes com rigor, com ética, sabendo até que ponto eu posso confiar naquele documento. Porque a gente sabe que nem tudo que aparece para a gente é verdade. Então quer dizer, até que ponto eu posso confiar naquele documento, até que ponto aquilo que foi escrito realmente aconteceu, ou ainda se aconteceu daquela forma. Então quer dizer, tudo isso a gente tem que levar em conta para que a gente possa produzir um conhecimento seguro. Então quando o historiador afirma algo, ele não está afirmando porque ele acha ou porque ele quer que seja daquele jeito. Ele afirma porque é o que o estudo, é o que o método sugere. Não é à toa que a gente vai se basear fortemente nos métodos, nas teorias, nas metodologias das ciências. Por quê? Porque são elas que garantem o fundamento de sustentação desses conhecimentos. Então aqui eu coloquei uma imagem aí que demonstra bastante bem o processo científico, o método científico. Isso vale para basicamente todas as ciências. Claro que algumas ciências é mais difícil de ter experimentação. Por exemplo, na história não tem como a gente fazer experimentação, não tem como reviver, montar de novo o passado e ver lá com a coisa acontecendo. O que a gente tem é fonte histórica. E aí a gente tem um método para analisar essas fontes. Então o nosso método, em vez de ser experimental, ele é um método analítico. A gente vai analisar, trabalhar ali de forma analítica. Então quer dizer, mas outros têm. A física, por exemplo, tem método experimental. Você pode ir lá experimentar. A biologia, a química, tem como fazer a experiência ali, ver se deu certo, se não deu, o que deu, o que não deu. Outras ciências, como a sociologia, a antropologia, não tem muito como fazer o experimento propriamente. Tem como mais você fazer a análise. Então olha só, como eu falei, tem a observação. O mundo, a gente está no mundo, a gente está observando o mundo a toda hora. A partir dessa observação do mundo, surgem perguntas, dúvidas, questões que precisam ser resolvidas. E essas perguntas, elas sugerem hipótese. Quando eu me pergunto sobre algo, eu já penso muitas vezes, qual seria a possível explicação? Olha, é provável que aquilo ocorra por causa daquela outra coisa. Então isso, essa explicação que vem antes, antes da experimentação, aquela que é provável que seja, e que é preciso ter, claro, estudar, entender, para só então elaborar uma hipótese mais embasada, só vai ser provada ou reprovada por meio da experimentação. Então depois que eu monto toda aquela explicação, é provável que seja daquele jeito, eu vou lá, faço a experimentação e vejo. Aí essa experimentação vai produzir resultados que eu vou analisar e comparar com a hipótese e ver até que ponto é de fato daquele jeito que eu imaginei, onde não é, como foi de fato. E aí só então eu elaboro uma conclusão. Quer dizer, aí a conclusão vai definir de fato o que o experimento e a análise dele de fato demonstrou. Então quer dizer, olha como é complicado chegar a um conhecimento científico. Então quando o conhecimento é considerado científico, ele é aprovado pela ciência, ele passou por um longo caminho. Não foi uma coisa assim de uma hora para outra que alguém acordou, de bom humor e fez não. E aí eu coloquei aqui uma chargezinha que eu acho bem interessante. Porque muita gente às vezes confunde. Então olha só, o que é uma teoria científica? O que é uma teoria? Porque muitas vezes a gente vê muita gente falando, ah, mas isso é apenas uma teoria. E na ciência, pessoal, essa palavra teoria, ela tem um significado diferente do que a maioria das vezes as pessoas entendem. A gente acha que, no senso comum, popular, o pessoal acha que teoria é aquilo que não tem comprovação. Ah, é qualquer coisa, assim, que alguém pessoal, fazer uma teoria louca aqui, sem nem base nenhuma. Não é isso. Na ciência a coisa é um pouco diferente. Por isso que eu trouxe essa charge aqui. E aí a senhorinha aqui está falando para o rapaz. A evolução é só uma teoria. E aí você vai ver. Então muita gente pensa que uma teoria é só uma hipótese. O que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem teoria com hipótese. uma crença ou algo que não foi ainda comprovado com 100% de certeza. Teoria é isso, não? E aí a gente diz, não, né? A teoria na ciência não é isso, pessoal. Na ciência, uma teoria é uma moldura de trabalho, né? Quer dizer, explica os fenômenos de forma concisa, coerente, sistemática e preditiva. Ou seja, uma teoria na ciência é todo um sistema que demonstra de forma, às vezes, muito precisa ou muito próxima da precisão, de forma sistemática, coerente, em que não é apenas uma parte que dá certo e a outra não dá. O ideal é que ela seja ampla a ponto de abarcar os diversos processos. Então, isso é uma questão especificamente que precisa de um longo processo para ser aceita pela comunidade científica. Então, olha só, aqui tem um exemplo fundamental que é o da gravidade, né? Então, começa com a hipótese. Aqui, ó, a maçã caiu. A história da gravidade. A maçã caiu. Só o fato de uma maçã cair vai me levar a alguma coisa? Não. Mas aí, quando você começa a testar e ver se as outras maçãs caem, então ela vai ser testada. Várias maçãs caindo. A gente viu que se uma funcionou, funcionou com as três, algo tem em comum e alguma coisa tem. E aí, ó, tem tantas evidências que são consideradas válidas. Então, quer dizer, uma teoria, ela precisa ser testada, ela precisa da hipótese primeiro. Depois ela é testada várias e várias vezes, de formas diversas, diferentes. E aí, nas diversas formas que ela aparece, várias evidências sugerem que aquela teoria, ela é válida. E aí, quando ela tem várias evidências da sua validade, então ela é considerada aceita pela ciência. Então, quando você pensa assim, ah, é uma teoria, na verdade, é uma teoria que passou por um longo processo para ser aceita. Muitas vezes, algumas teorias levam décadas, né, para poderem serem definidas, para serem aceitas pela comunidade. Porque é preciso um longo histórico de evidências que se repetem, que reaparecem em determinadas coisas, em outras. Então, é uma coisa contínua, né, que vai sendo avaliada ao longo do tempo até que ela seja aceita, né. Então, aí a charge continua, né. Portanto, quando alguém diz a evolução é só uma teoria, tem razão. É só uma teoria. Uma teoria muito bem comprovada, né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na evolução, é, né, quer dizer, das espécies, é uma teoria bastante, é, com uma série de evidências, né. Quando a gente pensa na teoria do Big Bang, a gente está falando também de uma teoria com uma série de evidências que sugerem aí essa explicação, né. Então, quer dizer, é, ser uma teoria científica não é ser só um machismo, não é porque os cientistas não têm certeza ou porque é algo que surgiu, assim, de uma hora para outra. Na verdade, passou por um longo caminho para ser aceita, aprovada, né, e reconhecida como uma teoria científica, certo. Então, pessoal, é, a ideia era essa, né, para a gente conhecer um pouco sobre o que é a ciência, quais são os métodos da ciência. É importante lembrar que essa, a gente falou aqui, né, de maneira bem ampla da ciência como um todo, né. Cada ciência tem a sua própria forma de trabalho, mas aqui é para a gente ter uma visão mais ampla, mais geral, tá certo. Então, faça a leitura do capítulo, esse conteúdo não tem no capítulo de vocês, mas aí vocês fazem a anotação aqui, né, dos slides e tal. Tem muita coisa boa aí para poder, é, anotar, tá certo, e aí vai ajudar vocês a resolver o TD. Então, muito obrigado por assistir as dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, tá bom. Então, até a próxima.